Quando alguma coisa tem o poder de nos deixar deprimidos e acabar com a nossa alegria, devemos pensar se isso não tem ocupado o lugar de Deus em nossa vida. As pessoas geralmente lidam com a tristeza de duas formas. Primeiro, elas tentam se animar e muitas vezes se esforçam para ficar felizes, mesmo sem ter vontade de sorrir. Ou então, começam a fazer coisas que gostam para sentir um pouco de alegria, mas ela logo vai embora. Agir dessa maneira é perigoso, porque muitos acabam se tornando dependentes desses pequenos momentos de alegria e tentam a todo custo repetir a experiência, que se torna cada vez menos eficaz. A segunda maneira de lidar com a tristeza é ficar se questionando se fizeram algo errado. Nessas horas em que você está sofrendo, não faltam pessoas para te apontar o dedo e dizer que você está triste porque você está falhando nesse ou naquele ponto. Mas isso também é perigoso, porque esse tipo de cobrança coloca sobre você um peso muito grande. E não são poucos que acabam se desesperando quando tudo dá errado e acabam tirando a sua própria vida por causa desse desespero, mas Jesus propõe uma terceira maneira de lidar com a tristeza. Ele quer que você olhe para o seu coração e analise se você tem valorizado algo mais do que ao próprio Deus, pois é somente nele que você pode encontrar a verdadeira alegria. Todas as outras coisas que te deixam feliz são bênçãos do Senhor para você. Veja o que a Bíblia diz, quando Deus concede riquezas e bens a alguém e o capacita a desfrutá-los, a aceitar a sua sorte e a ser feliz em seu trabalho, isso é um presente de Deus. Mas quando você se esquece de Deus e começa a procurar alegria e satisfação apenas nesses presentes e não mais no Senhor, o que você acaba encontrando é tristeza, porque a alegria de verdade só existe na presença de Jesus. Por isso, se você quer realmente vencer a alegria, peça ao Espírito Santo para iluminar o seu coração e te mostrar se existe algo que você tem desejado e amado mais do que o próprio Deus. Arrependa-se disso e peça para o Senhor te ensinar a amá-lo acima de todas as coisas. Eu sou o pastor Antonio Junior e esse foi o Momento com Deus de hoje. Se você gostou, inscreva-se no meu canal e compartilhe este vídeo com os seus amigos. Deus te abençoe. Deus te abençoe.